Oi gente, tudo bem? Cortei o dedo E tá um frio aqui, um frio Não tem pão, acabou o pão Aí eu perguntei pra Willi Que ela mora na Eslovênia E ela assiste aqui os vídeos Eu perguntei pra ela o que ela costumava comer A tarde, porque eu não tinha pão aqui em casa E tava muito frio pra sair pra comprar pão Aí ela passou uma receita, olha aqui Aí quem foi fazer? E quem cortou o dedo fazendo? Agora eu tô aqui pegando um band-aid pra ele E é um band-aid da Puka E vamos ver se ficou gostosa Eu acho que é uma massinha Que ela Ela falou que ela gosta de comer com café Vamos ver se ficou bom A receita é super prático É só bater, né amor? Ela É trigo Farinha de trigo Sal Ovo E Leite Leite e fermento Se quiser ficar mais macia E aí Ficou assim ó Tipo uma panqueca americana E molhadinha no café Assim ó Ele fica muito gostoso gente Hum Quando vocês não tiver pão em casa Faz essa receita Mamãe fazendo exercício Um Dois Já tô morta já Três Quatro Cinco Seis Sete Nossa Ficou muito travada Gal E agora? Vai Tem que completar dez Oito Nove Mais um Mais um Dez Bom gente Então eu deixei as amêndoas Acho que doze horas de molho Eu coloquei um pouquinho de água Eu cobri elas de água E coloquei uma pitadinha assim de sal grosso E eu deixei ela de molho Acho que passou até de doze horas Acho que foi bem mais de doze horas E aí agora eu vou bater elas Vou colocar aqui no litigador Vamos ver Coloquei elas aqui dentro E eu vou colocar O dobro de água que tem aqui da amêndoa Então eu vou colocar até aqui mais ou menos de água Já coloquei a água Tem um litro de água aqui dentro junto com as amêndoas Aí eu vou bater E vamos ver o que vai dar Ela ficou assim, olha só a cor É tipo um leite mesmo Ficou, olha isso Nossa gente Será que o gosto é bom? Aí eu peguei aqui uma peneirinha E eu vou coar Tirar toda a amêndoa Vamos ver se eu consigo fazer com uma mão só Gente, fica muito grosso Eu achei que ia ficar bem ralo Tipo um leite desnatado Mas não Momento histórico Eu vou Qual a sua sensação, amor? Destruidor Miguel, papai tá desmontando o seu berço? Papai tá desmontando o berço do neném? O neném não é mais neném, fala Eu não sou mais neném, mãe Dá uma dó, né amor? Ah Não faz Você acabou de falar pra mim que dava dó Dá uma dó, mãe Dá uma dó porque o berço não vinha, nem usou direito Vai fazer o que? Eu achei que eu ia usar até um ano Dava pra usar aquela parte ali, ó Pra colocar os livrinhos dele Gente, a gente tá desmontando o berço Porque eu senti a necessidade De desmontar o berço e colocar E fazer o quartinho no estilo montessoriano Porque eu, Vanessa, como mãe Adoro ver o Miguel se desenvolvendo Adoro ver o Miguel sendo independente E eu percebi que ontem Eu coloquei ele pra dormir no berço E ele tá me olhando E aí, ele dentro do berço Ele acordou e ele ficava assim, ó Tentando olhar pra fora do berço O que tava acontecendo além do berço, entendeu? E aí eu vi que o berço tava limitando ele De desenvolver a... Tava limitando ele no desenvolvimento dele E... né, Miguel? E o que que você acha, amor? Agora é uma hora dele se descobrir no chão Brincando Descobrir o mundo, né? Não ficar dentro de um berço limitado Juntado Como um prisioneiro Oh, meu amor, quanta barba E aquela caixa lá é coisa de Natal Que tava debaixo do berço dele escondidinho E isso aqui é a base que a gente tem que levar pro carro, né? É Eu tô falante Eu tô falante demais E eu coloquei o colchãozinho dele no chão pra fazer um teste E coloquei esse... Gente, tá uma zona aqui o quartinho dele Coloquei esse tapetinho aqui, ó E ele tentou ir se arrastando no tapetinho Porque chamou muita atenção dele Então eu falei, não, agora é a hora Agora é a hora de desmontar o berço Porque, né, meu amor? E se a gente fosse um pouquinho mais esperto A gente teria comprado o bercinho que vira cama Mas como a gente não foi tão esperto assim A gente tem que desmontar o berço A partir de hoje começa a saga Pra montar um novo quartinho pro Miguel, né amor? E aí a gente mandou fazer um orçamento, né amor? É De tipo uma cabaninha Pra gente fazer aqui no quartinho E aí a gente vai vendo o que que vai acontecer Eu... A gente vai comprar aquele tapetinho com letra e tal Pra forrar aqui o chão E aí a gente vai mostrando como é que vai ficar Aqui o quartinho, eu acho incrível esses quartinhos montessoriano Você tem ideia de como vai ficar amor? Ainda não Segunda vez fazendo isso Ainda não tenho Qual guarda os parafusos dentro de uma sacolinha Eu já coloquei Baby Baby Bom gente, então por enquanto o quartinho do Miguel ficou assim Mas eu tô atrás de ideias Tô pensando em algumas coisas aqui No que a gente vai fazer no quartinho dele Não sei Eu tô muito em dúvida Mas por enquanto ficou assim ó Aqui ficou a cama Tem os travesseiros aqui Uma blusa do pai que não era pra estar aqui As almofadas dele ali Os quadrinhos ficou ali mesmo Eu ainda preciso mudar muita coisa Mas eu só tirei o berço mesmo e coloquei aqui no chão Ele tava deitado aqui dormindo Então eu coloquei a cobertinha dele Tava cobrindo ele E aí eu coloquei o kit do berço aqui encostadinho na cama Pra se caso ele virar alguma coisa Ele bate aqui na almofadinha E aí eu coloquei lá na cabeceira também E aqui no chão todo ó E aqui eu coloquei o tapetinho dele Que ele ainda não consegue chegar no tapetinho Mas ele já rola A primeira vez que eu coloquei ele aqui Ele rolou duas vezes e caiu lá em cima do tapetinho Então aqui embaixo do tapete ó Pra ficar mais macio Eu coloquei um edredom ó Não sei se dá pra ver aqui Um edredom aqui E aí ele fica assim ó Querendo virar e olhando tudo ó Aí aqui eu coloquei o patatá dele Patatinho, patatá, não sei Aqui eu coloquei o espelhinho Que eu ainda preciso ver certinho onde eu vou deixar Esse aqui é tudo improviso Aí eu coloquei a estrelinha dele ali Aí aqui gente Eu tinha montado uma cesta do tesouro pra ele Tinha mais coisas aqui dentro Mas eu peguei assim ó Um potinho de vidro Coloquei algumas Isso aqui é de... De fazer molde com massa de cozinha Sabe assim? Fazer biscoito E aí olha a carinha dele Pega Gal Pega Olha o que que ele já pegou aqui ó Vale, eu tô muito esperto Tô pegando tudo E aí eu coloquei isso daqui Eu coloquei uma xicarazinha bem pequenininha também Mas não tá aqui Coloquei esse daqui de alumínio Pra ele ver que é mais gelado E aí ele bate o vidro nesse aqui ó Ele vê que faz barulho E aí aqui é uma tapoerzinha ó Eu coloquei feijão Que faz barulhinho pra ele ó Olha lá a carinha dele ó Tá bebê Pega E aí ele adora ficar brincando com essas coisinhas que eu coloquei aqui Então eu deixei aqui no cantinho Tudo improvisado então Aí aqui ficou assim no cantinho Aqui tá a cômoda dele Aqui tá o aquecedor Porque tá muito frio Coloquei o negocinho que tava no berço dele aqui E aí a cama ficou aqui A poltrona ficou aqui Tem essa piscininha aqui também ó Que eu quero comprar aquelas bolinhas pra colocar aqui dentro Ele observa tudo gente É muito incrível Olá bebê Quem é o bebê? Ah Bom então é isso gente O vídeo de hoje Eu queria mostrar pra vocês Como é que ficou aqui o quartinho do Miguel Como é que tá ficando E se vocês tiverem alguma ideia Manda aqui pra mim Porque eu tô pesquisando muito As formas mais assim Pra ficar melhor pra ele né Porque o quartinho na verdade é dele Não é meu então Sentou vida ó Senta Senta Isso Ele tá se equilibrando bem mais sentadinho agora ó Se ele vai cair pro lado ele se apoia com a mãozinha Ele tá ficando cada dia mais firminho sentadinho ó Ó Aí bebê Então é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo as ideias do que vocês acham Como é que vocês fazem aí na casa de vocês No quartinho do bebê de vocês Então é isso gente Um beijo E até amanhã